Foi contra o Juventude, foi contra o Paraná, e agora de novo? E sempre contra a mesma equipe? Aí o Badeira é, eu errei, eu peço desculpa. Chega, acabou! Torcedor Botafoguense, dia 21 de 12 de 2020, no ar, Bastidores da Arquibancada, com as notícias do Botafogo, é com o imenso prazer que estamos aqui nesta tarde com você, seguidor dos Bastidores da Arquibancada. Você ainda que não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal. Você ainda que não deixou aquele joinha, aquele like campeão, aproveite a oportunidade, prestigie o trabalho da equipe dos Bastidores da Arquibancada em prol da nossa instituição. E aí, Petrônio, como é que foi, Petrônio, esse final de semana? Hora de emoções fortes. O Botafogo aí tirou aquela pressão que estava sendo exercida de uma forma, assim, grandiosa na equipe. A pressão continua, nós ainda apenas ganhamos três pontos. Os resultados no final de semana não foram bons para o Botafogo, em parte, o Vasco acabou aí vencendo o Santos, o Atlético Paranaense também conseguiu êxito, sobre o Bragantino. Mas aí o Bahia, o Fortaleza, tiveram insucessos aí na competição, o que foi bom para o Botafogo. Mas o Botafogo não tem que pensar nos adversários, ele tem que fazer a parte dele. Eu fui questionado por muitos a respeito aí do vídeo do Luísca, né? O Botafogo deveria ter um treinador que tivesse essa atitude, ou um dirigente que tomasse essa atitude, a declaração inicial aí do Luísca. Perfeito. O Luísca, entendendo, rasgou o verbo, trouxe o papo reto, cara. Se você é prejudicado, você tem que expor. Nada muda se você não mudar. Se você aceitar tudo passivamente, as pessoas vão continuar te prejudicando. Ele está em defesa do América. Imagina o Botafogo. O que o Botafogo sofreu nesse ano. Foram inúmeros erros contra o Botafogo. E a diretoria não se impôs, não se posicionou. Então, o resultado está aí. Parabéns, Polísca. A gente anseia, né? Hoje mesmo a gente publicou no Instagram dos bastidores da arquibancada. Em 71, quando o Botafogo foi garfado no jogo contra o Atlético Mineiro. Milton Santos foi, jogou o Armando Martes lá no fosso dos árbitros, né? Do Maracanã, né? Por quê? Ele era supervisor do Botafogo, inconformado com aquele roubo. Botafogo não é vítima. Não é de hoje. Se impôs como supervisor, foi lá e chegou junto. O que falta hoje para a diretoria do Botafogo são pessoas de atitude. Pessoas que cheguem e façam o Botafogo ser respeitado. O Botafogo não é respeitado. Por quê? Ele não se faz respeitado. Fica o recado. Deixo aqui um forte abraço. A toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. E não se esqueça, torcedor botafoguense. A qualquer momento. Nós, aqui dos bastidores da arquibancada. Tanto eu quanto o Rafael podemos voltar com notícias do Botafogo de Futebol RH.